Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Então, é uma palestra que o Grupo Saúde e Vida vem realizando ao longo dos anos, já são 25 anos de estrada, onde nós trazemos informações para as pessoas sobre saúde, sobre prevenção, como evitar as doenças. E o tema abordado na palestra, a gente fala sobre AIDS e DSTs. Falamos sobre sífilis, gonorreia, cancro mole, cancro duro, candidíase, clamídia, herpes, HPV. Então são doenças que a população não tem informação e por essa falta de informação, elas acabam contraindo essas doenças. E também evitando que ela seja passada para outras pessoas. E tudo isso a gente só consegue como? Através de informação e prevenção. Nós do Grupo Saúde e Vida acreditamos que prevenção e informação é sempre o melhor remédio. E é só assim que a gente vai conseguir combater e diminuir o número de pessoas doentes e infectadas. A gravidez na adolescência, ela também está incluída nesta falta de informação. Porque, na verdade, esses adolescentes que começam a sua vida sexual precocemente, eles acabam por falta de conhecimento e de informação, orientação dos próprios pais, às vezes, que não têm o hábito de conversar com os filhos sobre esses assuntos. O que faz? Os filhos acabam indo buscando essas informações aonde? Na rua, com os amigos. E, normalmente, esses amigos não têm as informações corretas, nem as orientações para fornecer para eles. O que acaba fazendo com que eles acabem transando, tendo suas relações, suas primeiras relações, sem o uso do preservativo, sem uma consulta médica ao ginecologista. Então, tudo isso influencia. Por quê? Porque eles não sabem os métodos contraceptivos que existem. Então, eles só querem aproveitar o prazer e desfrutar desse prazer que o sexo proporciona. Então, na verdade, falta orientação. E essa orientação, a princípio, deve vir de casa, dos pais. Então, os pais que devem ter informação suficiente para orientar os filhos, para que, quando chegue a hora exata em que eles descubram a sexualidade, que eles possam fazer tudo isso e desfrutar do sexo, sem que isso traga problemas para eles. Uma outra relação que a gente faz é que, por essa falta de informação e de prevenção, esses mesmos adolescentes acabam contraindo doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque são doenças que você previne com o uso de camisinha. E eles não estão usando. Dificilmente os adolescentes usam. Então, com essa falta de uso do preservativo, faz com que eles contraiam algumas doenças. E existe o grande risco de contrair o vírus da AIDS, que é um risco que, infelizmente, vai levar a pessoa a óbito. Então, nesse sentido, a preservação é feita através de uma grande orientação que vem da base familiar, onde a família orienta, onde o pai e a mãe conversam com os filhos e mostram para eles a necessidade disso. Porque a realidade que a gente vive é uma realidade onde, com o desenvolvimento, a tecnologia, a internet, esses adolescentes veem tudo, eles sabem de tudo através da internet, têm acesso fácil a tudo isso. E isso desperta curiosidade. Aí despertou a curiosidade, eles querem experimentar. O que eu poderia aconselhar aos jovens é que, independente de qualquer coisa, que conversem com os pais em casa. Eu sei que, de repente, é difícil para uma menina conversar com o pai a respeito desse assunto. Mas eu acho que, com a mãe, ela deve procurar esse apoio da mãe. Porque a mãe vai compreender um pouco melhor que o pai. Infelizmente, os pais ainda são um pouquinho mais reservados nesse sentido, quando se trata da filha. Então, ele tem que também abrir um pouquinho mais a maneira de pensar e de agir em relação a esse assunto. Mas o mais indicado é conversar com a mãe. Vai, conversa com a mãe, ela vai saber te orientar. Mesmo que você leve aquela bronquinha, que a mãe dê aquela bronca, fala, não, minha filha, quem decide a hora, quem sabe a hora exata, é a própria pessoa. Então, não tem como alguém dizer para você se é a hora certa ou se não é. Isso acontece naturalmente. Só que, quando acontecer, você tem que estar preparado, tem que estar orientado e, principalmente, saber como se prevenir. Faça sexo sem famisinha. Fim. 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 Fim.